Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que isso é tudo certo, graças a Deus estou de volta com mais um vídeo de Gold Mine, o nosso simulador de mineração. Caraca, foi difícil para me trazer esse jogo semana passada, não consegui estar trazendo, porém essa semana vai sair pelo menos uns 4 vídeos, ou 3, não, 3 vídeos essa semana, porque é um tipo de game que dá bastante trabalho estar trazendo e eu vou estar trazendo em live na próxima vez, tá? Galera, o que falta aqui agora é o seguinte, colocar mais material ali para a gente lavar todos os tapetes, ver o quanto que a gente vai estar arrecadando no total de ouro e ver se o batedor de fato auxilia e ajuda a aumentar a quantidade de material que a gente recolhe, tá? O importante até o presente momento é a magnetita, tá? E fazer 1 milhão de dólares, porque com a magnetita a gente vai diminuir os custos lá no ferreiro para a gente estar derretendo o ouro, né? Então vamos continuar, aqui nesse caso você perdeu a última live, que foi a última vez que eu trouxe conteúdo aqui no canal de Gold Mine, né? Dá uma conferida lá depois, aí você volta aqui e assiste isso aqui, apesar que a live tá uma hora de live, né? Mas para quem gosta, né, de conteúdo longo, tá lá, né, meu amigo? Bom, vamos deixar o carinho aqui no jeito, na verdade vamos desligar aqui. Mesmo dando carinho, dando de dia, a gente precisa estar ligando os refretores para a gente estar trabalhando, né? Então é isso que eu vou fazer agora, vamos ligar os refretores e vamos jogar material na caçamba, meu amigo. Ficou até mais escuro, parece que por cima luminha mais, né? Mas depois a gente vai melhorar isso aqui, tá? Ligar mais algumas lâmpadas aí, vai ficar melhor depois, futuramente, né? Por enquanto agora a gente tá abrindo espaço no rolê aqui. Olha a cratera que eu já criei aqui, galera. E olha só, se eu pegar 3 caminhões de material, vocês vão ver que isso aqui praticamente vai ficar maior ainda, tá? Mas, ó, enche muito mais rápido. Quanto maior o paredão, mais rápido a concha enche. E aí fica melhor para a gente estar jogando material dentro do caminhão, né? A gente vai um trabalho mais rápido, vamos se dizer assim, tá? Galera, já deixa o seu like no começo do vídeo, é muito importante e ajuda demais aqui o canal. E se inscreva também para não perder mais nenhum conteúdo, fechou? Então vamos embora, vamos encher ali a caçambinha. Já foi 12%. Eu nunca contei, de fato, quantas pá que vai ali, hein, cara? Nunca contei, de fato, hein? Tá, mas vamos lá, vamos jogando. Vamos jogar a segunda, que já vai para 20 e pouco por cento. E por aí vai indo, né? Boa, jogamos a segunda. Beleza, 25% deu. Tá errada essa conta aí, tá não? Era para de 12 com 12 dá 24, aí por que que deu esse valor aí? Tá esquisito isso aí, hein? Tá esquisito essa conta aí, não tá batendo não, meu amigo. Então vamos lá, vamos ver o quanto que vai dar, galera. Vamos jogar a terceira aqui. Beleza. Show. Vai ser em cerca de nove conchas, né, mais ou menos. É isso. Pegar uma oncadinha aqui para aumentar, né, o meio aqui. Logo depois a gente já começa a trazer o vasculante para cá, né? Boa. E aí, de tempo em tempo, a gente vai prainando, vai trabalhando o sistema aqui. Ali onde está esse refletor aqui, eu quero aumentar a curva depois, para a gente passar de uma vez com o vasculante, tá? Para ele já fazer a curva, pegar a rampa e já ir direto ao rolê. Que o sistema vai ser ficar descendo e ir lá para o rumo da planta, né? Até a gente concluir um milhão de dólares que eu preciso. Boa. O que foi quantas pá ali? Vocês estão contando, gente? Eu já me perdi. Eita, nós. É a quinta agora, né? Acho que é a quinta. Vai contando aí, pessoal. Coloca nos comentários aí para eu saber quantas conchas foi. Eu vou falando aqui, eu vou me perdendo. TDAH é complicado, né, meu parceiro? Aí, vamos lá. Vamos para cima. É a cesta, né? É a cesta. É isso. Misericórdia, velho. Acabei de fazer o trem aqui, já esqueci. Falei para vocês que é bem rápido, galera. Agora, ó. Bem rapidinho mesmo, ó. O ruim é, a máquina deveria ser um pouco mais rápida, né? Ela demora muito para baixar a concha. Levantar até entendo, está com material, né? Aí, para baixar, não deveria ser tão lerdo assim também para baixar, não, ué? Né? Oitenta. Foi a sétima, né? Oitava. É entre oito e nove mesmo que vai pegar, galera. É isso mesmo. Entre oito e nove. Se eu errei, errei por um. Porque essa aqui é a última que a gente joga, ó. O trem já fica chique, bacanizada lá, ó. Jogamos certinho, hein? Jogamos certinho. Joguei, na verdade, né? Vambora. Só sobe. Está com a tração ligada. Acelera, meus amigos. Rapaz, o máximo que dá de temperatura aqui é nove graus, hein, velho? Você está é doido. Se eu não me engano, no verão tem uma parte também que o rio seca por conta da seca. Eu acho que é isso aí. Ali até que não vai tanto material, não. Acho que vai mais dois caminhões deste material. Já está sessenta e pouco por cento ali. É, acho que vai mais ou menos isso aí. Então, vou jogar um pouquinho para lá e trazer mais duas carradas para cá. A gente conclui esses carpetes aí. E aí a gente vai trabalhar, né, processar todos esses carpetes. E vamos ver o quanto que vai me render de dinheiro, tá, galera? Rapaz, uma coisa que me fez pensar aqui. Eu acho que se a gente conseguir processar esse material agora vai ser por um triz, hein? Porque, ó, quantos por cento? Vinte e três. Vai dar sim, vai dar. Vai dar para fazer pelo menos isso. Aí já vamos comprar outro daquele ali já para a gente se garantir, né? Não passar mal depois, né? Não ser pego de surpresa. Então é isso, vinte e três por cento. Vamos ver a bomba aqui como que está. Se a gente já tem que comprar outro motor para ela. Vinte e sete por cento também. Ou seja, uma concha, um motor zero para a gente estar trazendo para cá. E aqui a gente já está chegando a trezentos mil litros d'água, galera. É um milhão, né? Vai demorar demais para encher. Mas está bom. Agora pode congelar, pode acontecer o que for. E a gente está de boa, né? O pessoal falou para eu me ligar um segundo motor ali para estar jogando também. Acho que não compensa, velho. Até porque, ó, isso aqui é entrada também, né? Será que aumenta? Vamos ver se vai aumentar esse treco aí, velho. O pessoal tinha dado essa dica aí no episódio passado. Vamos pegar aqui rapidão esse cara aqui, essa mangueira aqui. Depois a gente devolve ela ali para o local. E vamos colocar as duas bombas para trabalhar. Vamos ver no que vai dar, tá? Está enchendo aos poucos ali, ó. Tá dando... É, está dando uns 10 litros por segundo mais ou menos, ou não? Vamos ver se vai subir mais rápido agora, galera. Aumentou 80% na capacidade só, velho. Eu acho que o desgaste que vai criar não compensa. Pelo desgaste que vai ser criado não compensa, velho. Não compensa, não. Ó, vamos ver como está subindo. É, mas 80% é quase mais 100, né? Vamos deixar aí para ver se isso aí me surpreende. Vamos deixar, se a longo prazo vai valer a pena. Pronto, galera. Acabei de carregar a terceira carrada, né? O terceiro caminhão. Olha o tamanho da cratera que ficou. Vocês lembram como que estava no começo? Vai tirar três caminhões, velho. Olha a cratera que a gente fez. Você está doido. Agora vamos desligar os refletores, que até por agora eu não vou precisar, né? Nós já vamos deixar desligado aqui no jeitinho. E agora vamos lá jogar essa carrada, trabalhar aquele material. Obviamente vai sobrar. Aqui está 67%. Cada três caminhões dá em torno dos 54%, mais ou menos. Então vai sobrar. Vai sobrar bastante material para a gente fazer já a próxima, né? Então já vamos dar uma rezinha aqui. Cara, espero eu que a gente consiga pelo menos beirar ali os 800 mil, hein? Com essa grana, porque esse ouro que eu tenho aí já tem 8 quilos ali no total. Vamos pegar uma... Pode comentar, Rafael vacilão. Eu fui vacilão. Eu fui vacilão. Perdi 24%. É, 23% de material ali, tá? Perdi, perdi legal. Ó. Está enchendo até mais rápido mesmo o Brig Knight aí, hein? Você está doido. Tá, agora vamos ligar tudo aqui. E... Agora é só esperar, meu amigo. O material começar a cair. Já está em 70%. Rapidinho. Depois a gente parte para a parte de baixo ali. Dá um talento já também. Né? Vou ter que processar boa parte daqueles baldes ali, que eu não vou ter balde para coletar os materiais que tem aqui, obviamente, né? Vamos lá. 75%. Falta 25%. Começou a cair material aqui. Acho que só esses dois aí vai ser o suficiente. Acho que não vai ter necessidade nem de eu tirar o que tem no caminhão ali, tá, galera? Acredito eu, tá? Estou acreditando que sim. Já 80% já chegamos. Deixa o like, família. Continuar trabalhando esse treco aqui. Comente aqui agora, agora, quanto você acha que eu vou ficar com dinheiro ali, ó. Eu vou vender esses oito aqui. Vai dar um total aí de uns 15 quilos de ouro. Eu acho. Eu acho, tá? E mais a magnetita que a gente vai pegar para estar vendendo também, né? Obviamente. Se der para a gente fazer... Vai dar bastante magnetita, galera. Estou parando para analisar aqui. Vai dar muita magnetita. Tá, 89%. Eu acho que só esses dois aqui já vai ser o suficiente. O que está no caminhão é 77%. A gente joga aqui depois. Eu creio que vai terminar aqui de boa. Então, vamos aguardar. Falta 7% só apenas. Está indo bem rápido, cara. Esse batendor aí, ele é insano. Ele é muito bom. Ó, 95%, 96%. Ó, galera. Eu preciso de 1 milhão e 200%. Mas não é pegar 1 milhão e 200% e lá comprar o terreno e ficar liso. Eu tenho que ter o famoso... A famosa segurança, né? Foi. 100% show, mano. Como assim, Rafael? A segurança... Vamos desligar esse cara aqui. A segurança de pagar os aluguéis. Ou seja, vou precisar ficar em mãos com pelo menos aí uns 150 mil. Aí eu preciso ficar com essa grana em mãos para pagar dívidas, né? Os aluguéis das máquinas. E ainda também tem a questão do transporte, né? Então, todas essas máquinas aqui, elas têm um custo. Têm um custo grandioso, tá? Então, agora vamos ligar essa bomba aqui. Vamos começar a trabalhar o sistema ali embaixo. Beleza? Não sei pra que eu desliguei. Não tinha necessidade. Beleza? Vamos vir aqui embaixo agora. E vamos começar a trabalhar esses baldes aqui, tá? Beleza? Enfrentou, tem necessidade de ligar? Vamos ligar que está meio escurinho aqui, né, velho? Pronto. Vamos trabalhar esses baldes aqui que estão aqui, né? Tá vindo água, bonitinho pra cá. Tá, né? É isso. Começar a trabalhar esses baldes aqui, porque agora a gente fica sem bargue, né, meu? 80, tem que chegar... Eita. Não, nem... Aí, joga esses 50 pra cá. Já liga um pouquinho esse cara aqui pra estar trabalhando. 74, a gente joga o próximo. Beleza? Eu nunca vou deixar acabar aqui, ó. Vou desligar. Tá em 19 agora. Beleza? Concluiu. A gente pega aqui, joga pra cá também. Show. Aí, ó. Dá pra gente pegar o outro balde que vai sobrar agora mais um bargue. E já joga pra cá. Maravilha. Temos dois baldes agora, disposição. Esse aqui deixa batendo lá um pouco. Até passar dois 50 ali, tá? Beleza. Caiu mais um cadinho aqui, ó. Já deu 12% de magnetito, hein, galera? Já joga aqui também. Show. Quero ver o total de urco. Isso aqui vai me pagar, entendeu? Vamos liberar esses bargue aqui logo. Aí, pronto. O que eu tenho de balde aqui... Já é o suficiente... Pra gente pegar os materiais aí que eu preciso, tá? Vou pegar aqui, joga pra cá também. Boa. Aqui eu posso desligar agora. Ok. E agora vamos pegar o balde ali. Vamos lá em cima. Já pegar esse cara aqui logo, ó. Né não? Padrão, né? Na pazinha. É isso. Eu pego mais distante primeiro pro último. Fica mais próximo e a gente terminar mais rápido. Não vai dar na mesma? Ah, na minha cabeça funciona melhor. Pegar porque aí o de perto a gente busca de longe, né? Mais longe, ó. Já não precisa se locomover tanto, ó. Eu acho que é mais rápido assim. Eu acredito, né? E vocês? Quem que joga o game aí faz assim também? Boa. Pegou aqui. Jogou aqui. Pegou aqui. Jogou pra aticular. E agora vamos pegar esse último aqui, tá? Pronto. Mais um. Cara, tem bastante carpete pra tá lavando, hein, galera? Muito carpete pra tá lavando. Vai dar bastante trabalho lavar todo esse material aqui. Mas se liga na quantidade de ouro que a gente já tem aí, tá? Agora a gente pegou esse aqui, ó. A gente vem aqui, tira esse bardo daqui. Deixa ele aqui. Pega esse aqui e já põe no lugar lá pra mim ter como esquecer. De ficar sem, entendeu? Mas não dá dor de cabeça. Olha os carpete que tá tudo aí com ouro já pra gente processar também. Opa. Aí pronto. Pega aqui e já traz pra cá também. E é isso. Vamos trabalhar esse aqui agora. 17% de magnetita. Magnetita hoje eu vou ter bastante, galera. Muita magnetita. Vou trabalhar todos esses baldes aqui primeiro. Fechou 100%? 46% ali. Tá. Vem pra cá de novo. 74%. Já pega esse e joga pra cá. Pronto. Mais um balde disponível. Pega o outro e traz pra cá. E assim a gente vai. Ainda tem um dali pra tirar ainda, né? Que é o ouro que a gente vai tá batendo os carpetes, né? Ali tá em 57%. Espera chegar a 49%, 48% mais ou menos. Pra não ter dor de cabeça. Pronto. É sempre bom usar o mesmo balde pra não ter como errar, sabe? Não fazer caquinha, meu. Pronto. Show. Opa. Pega mais um aqui que tem. Corta mais dois ali, hein? Tá. Aqui concluiu. Ali falta mais um pouquinho. Vou até esperar descer mais um pouco pra dar o time certinho, sabe? Vai dar mais ou menos o time certo aí. Pronto. Mais um bar. Vamos coletar o último que tá aqui. Olha o tanto de magnetita que já deu, galera. 27% de magnetita, hein? Rapaz, hoje nós forra, meu amigo. Deu? Ainda não deu. Quase, hein? Foi quase. Ainda tô muito rápido. Tá bom. 49%. Show. Jogou. Acabou os baldes ali, né? Acabou. Show. Agora só falta esses... Ah! Eu vacilei, hein, Rafael? Eu vacilei legal. Agora vai dar o time certinho. Vacilei agora. 30% já de magnetita. Acredito eu que quando vier os carpetes vai dar mais, tá? Acredito eu que vai dar bem mais agora. Rapaz, tô lesado hoje, hein? Pronto. Joga esse cara pra cá. Show. E agora vai ficar faltando o último ali. Aqui já tá em 50%. 80%. Pronto. Vou pra lá. Joga pra cá pra encher. Joga esse último aqui. Cachá, mano. Olha o tanto de balde que a gente já processou. Isso vai dar muito ouro, galera. Eu já tô com 12 quilos de ouro. Você tá doido. É muita coisa, meu. Tá. Aqui, por enquanto, eu vou desligar. Beleza. Porque agora eu tenho bastante balde pra tá processando. Esse aqui eu vou deixar só chegar ali perto dos 50%. Aí a gente desliga ele também. Porque a máquina ali não funciona com todas essas máquinas ligadas, entendeu? Consome um pouquinho de água a mais. Aí a bomba não consegue dar conta de todo mundo, né? Tá. Vamos deixar aí. E agora? Vamos lavar os carpetes, galera. Já tem carpete aqui. Né? Vai cair no suco aqui dentro. Até encher o balde dá bastante trabalho, tá, galera? Então eu vou lavar todos esses carpetes. Vamos ver o quanto que vai tá rendendo de barde, tá? Aí eu volto aqui com vocês. Última leva de carpetes. Cara, deu trabalho e pouco material. Só deu aqueles dois baldes ali, galera. E mais esse aqui que vai dar, né? Pouquíssimas coisas mesmo, né? Porém, por ser a parte que tá no carpete, essa é a parte que tem um valor mais agregado. Vamos dizer assim, né? Então o valor que a gente vai pegar aqui, eu acho que vai ser um valor melhor. Eu acho que quando começar a cair isso aqui ali na batedeira, de 12 a gente vai pular pros 14, 15 quilos, tá? Mais ou menos isso aí. Cara, ainda deu o terceiro balde e mais um cadinho, hein? E vamos pegar esse cadinho aqui. Vamos desperdiçar, não. É isso. Depois a gente tira os carpetes que tá aí e joga pro canto, tá? Porque aqui de tudo a gente já tirou. Vamos jogar esse material aqui que não vai dar pra nada. Beleza? Vamos jogar aqui no cantinho. E agora vamos terminar de acabar de processar esse restante material que tá aí, tá, galera? Ó a magnetita. 38% de magnetita. Vai dar bastante. Bora lá, né? Joga mais um barde aqui. E a batedeira, a gente já liga ela aqui já também. Show. 38%. Será que vai dar? Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Vai dar, vai dar. Tá bom. Já joga lá. Beleza? E mais esse aqui. Acabou. Acabou esse. Cara, é muito trabalho pra pouco material, né, galera? Mas eu já vi um resultado melhor, né? Vi um resultado melhor. A batedeira ali tá enchendo muito mais rápido os carpetes, tá? Tá economizando o material, vamos dizer assim, né? Tá rendendo... É. Ela tá selecionando mais os material. Por isso que os carpetes enchem bem mais rápido agora. Com três caminhões. São seis caminhões que já enchem aqui tudinho. Tá? Seis caminhões é 100%. De tudo aqui. Então, assim, pra fazer uma levada dessa vai nove caminhões no total? Não. Vai doze caminhões aqui, cara. A bateria foi destruída. Ai, eu larguei alguma máquina com a bateria ligada, velho. Eu larguei alguma máquina e eu tô achando que foi o trator, hein? O carro. Se for o carro, me lasquei, velho. Quatorze quilos, hein, galera. Vou dizer pra vocês. Ia render. E vai render. Deu quinze quilos total, hein? Quinze não. Ainda tem uma umcadinha ali. Mas esse restante aqui... Acabou-se. Desliga. Jogou. É isso. Quatorze quilos quebrados. Vamos ver qual máquina que estragou a bateria aqui, velho. Que eu deixei ligado o farol pro... Ah, sabia lá. Ô, vacilão. Eu esqueci, cara. Ficou ligado de fato. Eu tava tão alegre em vir fazer isso aqui logo. Que aí eu nem percebi. Tá, quanto a gente tá batendo material ali. Vamos pegar essa magnetita ali. Já vamos jogar dentro do equipamento. Deu quinze quilos até o presente momento, né? Concluímos. Tava com oito. É, cara. Quase deu mais oito, hein? Quase deu mais oito. Tá, já vamos jogar esse cara aqui. Deu seis por cento só no carrinho, velho. Galera, o total foi sete quilos e vinte e uma grama que a gente arrecadou nesses carpetes todos aí. Teve alguma melhoria? Não dá pra saber porque o batedor, a gente colocou o batedor, já tava meio que no processo ali, né? Já tinha alguns carpetes batidos já. Então, de fato, eu vou saber daqui pra frente. Então, esse sete quilos aí agora que deu, é bom a gente agora pegar ele pra fazer a nova métrica, né? Fazer uma nova métrica e saber se realmente o batedor vai nos auxiliar. Ao caso, pode ter um aumento ali de sete quilos e meio, né? Por processo. Beleza. O serviço tá feito. Ainda tem mais esse aqui pra poder jogar lá, que é muita coisa. Mas, galera, preciso vender esse ouro e vender a magnetita também, né? Passar pro meu bolso, na verdade. Então, é isso que eu vou fazer. E preciso ir lá na cidade comprar os materiais. E comprar uns trenzinhos a mais dessa vez, né? Pronto. Vai, vai, vai. Dá uma resinha aí, irmão. Caraca, não pegou. Agora foi. Foi pra valer agora. Pronto. Vamos lá vender esse aqui, galera. Rapidão. É vender não, né? É colocar lá pra vir pra nossa mão pra gente negociar com o ferreiro lá e tá... Vendo se dá pra diminuir mais alguma coisa lá. Vamos pegar aquele teleporte maroto, né? E é isso. Já chega aqui. Já vamos despejar. Cara, 6% vai dar quanto, velho? Será? Uma mixaria, né, meu? Deu 119 mil. É. 1 quilo? 1 quilo é isso? Sei lá. Vambora. Bom, galera. Chegando aqui no ferreiro, vamos processar toda essa brincadeira aí. Vamos ver se já vai ter algum tipo de melhoria aqui pra nós, na verdade, né? Vamos vir aqui. Aí a gente vem melhorar. E o que eu tenho ali são 15... É 15 quilos, né? É 15 quilos eu tenho. Não, o Magnetito são 119, velho. 15 quilos eu tenho de ouro. Tá. Aqui já tá todos com os custos no alto, né? Aqui é 100 gramas. Aqui é perca, né? Compra. Não. Aqui é compra o forno médio. Atualiza de quantidade. Aí a gente vai aumentar a quantidade, né? E aqui é perca. Só que aqui eu não tenho, né? Aqui é custo de função. Caraca, hein, velho. Vai dar... Será que vai dar? 70 com 70 vai dar 114, né? 140, fi. Vai dar 140. Não vai dar, não. Tem 119. Aqui diminuiu o tempo de queima. Aqui é... Atualiza a quantidade. E aqui é a perca. Pra perca não vai dar. Então vamos aumentar a quantidade pra gente não perder muito tempo aqui, né? Obviamente. Vamos ver quantos que sobrou. Sobrou só 19, galera. 19 não dá pra fazer nada. Dessa a gente já comprava esses outros aqui também, né? Não dá, né? É dinheiro suficiente. Tá bom. Vamos derreter o ouro agora, né? Mas pra isso, vamos colocar o tempo aqui nas configurações de 12x pra passar mais rápido. Vamos colocar aqui pra vender de uma vez. Vamos ver quantos que vai vender. Agora 5kg de pancada, hein, velho. Vamos perder 255g. É bastante, né? Pouco não. Mas vamos lá. É, agora vai ser rápido, né? A gente vai derreter 3 vezes aí só. Agora é só esperar, meus amigos. Na próxima carrada que eu vier pra cá, aí eu vou tá fazendo o tempo e aí depois o perca, né? Porque o perca até que não tá perdendo tanto, não. Pra 5kg perder 255g, beleza. Tem que derreter 4 vezes aqui pra perder 1kg. Então tá tranquilo. Até então tá tranquilo ainda. A perca tá aceitável, né? E é isso. Foi já mão um pouco. E já vamos mão um cadinho. É isso. Olha o tamanho da barra, guri. Tá ficando grande a barrinha de ouro, hein? Era miudinha, cara. Agora já tá começando, ó. Fica bitelo o negócio. Pronto, galera. Sobrou... Tá derretendo mais uma ali, né? E sobrou 315g. Eu não vou derreter que não compensa, né? Porque vai ser o mesmo tempo de queima de material, né? É o mesmo tempo. 15 minutos. Quantos minutos que tá agora? 4 minutos. Tá bem pouco, né? Mas vai ser o mesmo tempo e vai... Não, é melhor deixar ali, tá? Melhor deixar ali aquele valor ali. E agora vamos lá vender esses 15kg que a gente derreteu aí, né? 15kg uns quebrados. É isso. Vai dar boa. 15kg e 300, eu acho que vai dar. E vai ser bem rápido. 4 minutinhos. Aí, ó. Vamos perder ainda? Gastar 500 e pouco? Não, deixa quieto. Deixa quieto. Deixa esse ouro aí na mão, né? Apesar que é bom zerar, né? Pra ver o quanto que a gente vai arrecadar na próxima. É isso. Eu vou zerar. Vamos zerar o trem. É isso. E aí, se a gente achar pepita e tudo, aí a gente vai saber, ó. Nessa aqui agora, a gente conseguiu tanto de ouro, né? Cara, 15kg. Quanto que vai dar, hein, véi? Ainda tenho 199 mil. Eu tô na expectativa que vai dar um dinheiro em bom. Que a gente bate pelo menos aí 800 mil. É sonhar demais, né? É sonhar demais. Mas tem que sonhar pra acreditar, né, meu amigo? Pronto. Ficou pronto. Já vamos pegar o tempo aqui pra não esquecer. Vamos voltar pra 1x. E agora vamos pegar a barrinha miudinha. Olha aí o tamanho da barra comparado com as outras. Puta doido. Um bebezinho, ó lá. As barras só tá que aumentam de tamanho, meu amigo. Agora vamos lá no banco vender isso aqui, galera. Ele diriza essa brazinha, né? Tá ganhando dinheiro. Já tá pagando de ostentar. É, apesar que com a grana dessa, já dá pra comprar duas casas aqui em Cuiabá e colocar no aluguel. São 2 mil. É 2 mil. 2 mil conto fixo por mês no aluguel aí, né? Sem fazer nada. Aí tá bom. Vamos ver aqui. Caso aqui é em torno de 120 mil, 150 mil, galera. Por isso que eu tô dizendo isso, tá? 206. É, deu 600 mil, cara. Peramos os 800, igual eu tinha dito. E mais 12 mil aqui. 830 mil, galera. Quase perto do 1 milhão. Então se eu pegar agora... Se eu pegar agora mais uma quantidade dessa de ouro, eu vou pra 140 mil, né? 140 mil. 1 milhão... 140. 1 milhão e 400, né? Vai dar 1 milhão e 400, é isso. E agora mais 200 mil a gente bate 1 milhão. Cada barra a gente vendeu a 200. Mas tem os gastos, né, família? Obviamente, né? Tem os gastos. Vamos pegar um desse. 10 mil, beleza? Coloca no carrinho. É, a concha aqui já tá pra quebrar. Essa baratinha, mas já vamos pegar essa aqui pra durar mais tempo, beleza? E, cara, vai ter mais coisas que vai quebrar logo, logo. Eu tenho certeza. Não sei se já vale a pena a gente tá comprando isso aqui. Nesses do batedor. Bateria. Bateria, ok. Tem que comprar lá pra máquina que estragou. Hum, o que mais, hein? Acho que por enquanto é isso, galera. Por enquanto é isso aí. Se quebrar, a gente vem buscar mais, tá? Aqui eu vou gastar brincando já aí 14 mil. Tá bom. Tá bom. Vocês ficaram satisfeitos com os ganhos, galera? Com os lucros? Eu, particularmente, fiquei. Então, essa semana, vamos pra mais uma labuta, né? Vamos trabalhar uma oncadinha aí pra gente conseguir essa mesma conquista aí. E terá um milhão, quem sabe, já na próxima semana, né? Nessa semana, vamos trabalhar pra processar esse material. E na próxima semana, a gente faz de tudo aí pra conseguir bater um milhão, comprar o terreno. E aí, ao invés de eu já mudar logo, vou levantar mais uma grana nesse terreno. E aí, a gente vai pro outro com aluguel tranquilo, entendeu? Aluguel das máquinas, tá, gente? Então, assim, tem que tá certo, né? E eu vou ter que visitar o outro terreno pra ver como que é, né? Eu nunca fui no outro terreno, cara. Eu nunca cheguei nessa parte. Vai ser a primeira vez, a primeira experiência, menzinho. Tá, galera? Vamos arrumar a máquina aqui, que a gente deixou com o farol ligado, né, Memo? Boa. As lâmpadas já estão aqui, os refletores. Caso queimar, né? A gente tá de boa. Pronto. Vamos deixar ligado aí pra ter farol, né? Vamos abrir aqui o maquinário. Vamos pegar esse cara aqui. Show. E... Tá de qual lado, hein? Tá aqui, ó. Acho que tá aqui, velho. Oxi. Ah, tá aqui, ó. É isso. Vou pegar a chave de fenda, tirar aqui. É, deixa o farol ligado da máquina de novo, com ela desligada, né? Deixa. Do refletor lá... Do refletor lá era injusto, né? Aquele trem descarregando lá do nada, né, Memo? Pronto. A máquina tá no grale de novo. Show. Vamos fechar aqui. Misericórdia. Fechou. Vamos ver se ela pega na partida, né? Tá com o farol ligado ainda, provavelmente. É, hein, galera? Ainda tá com o farol ligado, eu acho, hein? Tava mesmo, hein? Agora desligou, ó. Tava com o farol ligado mesmo. Você tá doida lá, ó. Vamos desligar esse farol aí pra não dar dor de cabeça, tá? É isso. Tá desligadinho agora. Você tá doida? Agora é só esperar o resto estragar. Tem mais material pra processar ali, galera. Então, quarta-feira eu vejo vocês de novo pra gente processar mais material, só que dessa vez, durante em live, tá? Família, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Deixa o like, compartilha e se inscrevam. Quem já é inscrito no canal, ativa o sininho das notificações. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e até mais. Sexi guia virulope, ó. Sexi guia virulope, ó. Sexi guia virulope. Ó. Assim guia. Sexi guia virulope. Sexi guia virulope. Pode honoredas. Da notified 정말 wiura virulope e ti� Gonzalez. É isso. dau l mole da lateral vai de cabeça,inki jaguтиja. Enquanto é isso pro志. A CIDADE NO BRASIL